Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Seja bem-vindo ao Venglori, meu nome é Jeff Oliver e pessoal, o seguinte, finalmente, finalmente, mas peraí, não vou falar logo o que é. Vamos mostrar aqui, deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês entenderem aos poucos qual é o motivo dessa minha felicidade. Pessoal, o seguinte, o Venglori acabou de divulgar aqui um teaser bem legal, mostrando, peraí, já vou dizer o que eles estavam mostrando. Primeiro vamos falar a seguinte frase que estava lá na descrição dessa publicação mostrando o teaser. A frase era o seguinte, uma coisa super aguardada está chegando em breve. Essa frase aí já foi matadora, eu fiquei logo pensando o que era e realmente é o que eu pensei. Então acompanha aí o teaser e daqui a pouco eu volto e irei falar com calma e analisar com vocês o que é esse teaser aí e mostrar todos os detalhes, beleza? Então dá uma olhada. Isso mesmo, molecada! Finalmente a skin 3 do Taka será lançada, cara! Não preciso dizer mais, tá na cara que é a skin do Taka. Não tem dúvida disso. Eles não confirmaram o nome, mas não precisa. É a skin 3 do Taka. É o que eu estava aguardando há muito, muito, muito tempo mesmo. Desde o ano passado, eu estou esperando aí o lançamento da skin 3 do Taka. É um herói que eu gosto muito e eu estou muito feliz com o lançamento dessa skin. Agora vamos observar aqui um detalhe. Bom, no momento inicial aqui mostrou um posicionamento dele que me lembrou muito ao Lovadeus, o estilo Lovadeus de luta. Aí eu pensei por um segundo, pera aí, o Taka é uma raposa. Do nada ele vai virar um Lovadeus. Mas depois teve um breve momento ali que alguns de vocês devem ter percebido que entre um frame e outro foi mostrada a imagem do Taka. E a imagem é a seguinte, confere aí. É, e como podemos perceber aí o Taka, ele não é um Lovadeus. Ainda bem, não tem nenhuma referência sobre um Lovadeus. Apenas aquele estilo, aquela imagem, deu aquela impressão ali no início do teaser. Mas pelo que podemos ver aqui, na arte dessa skin 3, ele estará sem camisa dessa vez. Não terá camisa, apenas uma calça será sua roupa. E como acessório, ele tem ali no pescoço um colar com esferas. Que lembra bastante ao colar do Akuma do jogo Tekken. O cabelo dele e a cauda tem a coloração branca ao cinza. E é bem bacana aí, essa coloração do cabelo dele. É a esperada, na verdade. Ele não tem nenhuma touca no cabelo. O cabelo tá totalmente exposto ali. Eu estou muito ansioso aí pra saber como é que vai ser essa skin. Ver os detalhes delas. Ver como vai ser dentro do jogo essa skin aí. E fiquem tranquilos, garotadas. Assim que sair mais novidades sobre essa skin ou qualquer outra coisa relacionada ao Venglory, eu irei trazer aqui no canal. Já dá aquele like aqui embaixo que isso me incentiva bastante a trazer sempre notícias, novidades e vídeos ensinando várias coisas relacionadas ao Venglory aqui no canal. Então desce aqui embaixo e ganque seu like. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!